Olá gente, estou aqui na minha cidade de Labão, hoje é esse dia chuvoso por aqui vamos dar uma volta aí pela cidade, se está vendo em nublado, hoje dia 1º de janeiro, dia 1º do ano, com chuva, já dizia meu pai, janeiro quando começa com chuva, termina com chuva, e eu já vi, já vi no ano de 85 e vi também no ano de 2016, 2016 ficou até o dia 23 chovendo, do dia 1º ao dia 23, então vamos ver aí, o tempo estava seco, você está vendo aí tudo nublado, choveu, parou de chover agora, está só dando uma leve neblina aí, mas está fechado o tempo aí, você está vendo aí nas imagens, então vamos aí, acompanhe esse vídeo até o final, vamos dar uma volta, comecei aqui desse bairro aqui, vamos até o centro mesmo, é o centro de nossa cidade, aqui tem essas árvores, olha, chuva está começando a fortalecer, e é isso, acompanhe, vou passar aqui nas proximidades do hospital, da rua municipal de nossa cidade de Labão, é lidando essa carona aqui, debaixo de chuva, dia 1º, como eu falei, já falei aí, 1º de janeiro de 2024, estou aqui às 12h47, hospital municipal aí de nossa, Labão, e a chuva começou novamente, e a chuva começou novamente, e... vamos gente, vamos vendo aí, as chuvas em nossa Labão, creio que na região toda está chovendo, parece que a chuva agora é geral, o tempo turvou aí... choveu, semana retrasada, e aí o pessoal plantou aí, agora com essa chuva, só alegria... tempo gostoso para o sertanejo, é isso aí, chuva... vamos que vamos aí, passar aqui nesse cruzamento com bastante atenção, seguindo aqui para o centro de nossa Labão, já vou pegar aqui a avenida principal de nossa cidade, é o tempão bom aqui... vamos lá, vamos lá, vamos lá... hoje feriado, aí o comércio fechado... aqui é o centro comercial aqui de nossa cidade... passando aqui de frente com o Banco do Brasil... grande... o comércio aqui... aqui é onde está o mesmo centro comercial de nossa cidade de Labão... a cidade de Labão, para quem não sabe, o município de Labão é um grande produtor de cenoura, através da cultura irrigada... vamos chegar até ali a rodovia... tempo... do voo mesmo gente... está vendo os carros com os faróis ligados... e é isso aí... é um giro aqui por nossa Labão debaixo de chuva... aqui é uma... a água está passando aqui nessa rua aqui... está correndo muito forte... tem pão bom aí gente... olha aí... Lapão... volte sempre a Lapão... você que não conhece nossa cidade está convidado a conhecer... a direita aí segue-se para a cidade de Irecerra... à esquerda para a cidade de Canarana... vou seguir aqui à esquerda... com bastante atenção aqui esse contorno... aí à frente está a cidade de Canarana e chovendo muito... o tempo todo fechado para ir para o lado de Canarana e de Irecer também... estou vendo aqui muita água dentro dos... os terrenos aqui... estou aqui na rodovia... na BA... 432... vamos que vamos gente... já vou entrar aqui numa rua aqui... saindo aqui da... rodovia... olha aí... todos os lados que você olhar... está todo o tempo... chovendo para todos os lugares... e é isso aí gente... agradeço a todos vocês que... assistiram-nos até agora... até um próximo vídeo... e aí...